Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pra aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou Luísa Galantini e no vídeo de hoje eu vou trazer as primeiras impressões deste produtinho aqui Netflix Então se você que aí tá na internet já ouviu falar sobre esse produto e tá com muita curiosidade bora se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like mas apenas isso não basta para que o seu YouTube entenda que você gosta do meu conteúdo É necessário também que você deixe um comentário aqui embaixo, nem que seja um emojizinho e compartilhe esse vídeo com vários dos seus amigos Então sem muita enrolação, porque esse vídeo vai ser assim, papo, bora pro vídeo Então gente, como eu falei na introdução do vídeo, hoje vai ser uma resenha barra primeiras impressões do Netflix que é essa bruma fixadora da Letícia de Paula Pra aqueles que não conhecem a Letícia de Paula, eu vou deixar uma foto passando aqui do lado Ela é maquiadora, também é criadora de conteúdo digital, digital influencer e no final do ano passado ela criou, né, ela lançou a marca de maquiagem Zeller denominada LP Collection, onde ela lançou 5 iluminadores e essa bruma fixadora, que é assim, o The Must, que é o cargo-chefe da marca Então eu já usei várias vezes, desde que chegou aqui em casa, na verdade eu tô usando mas eu quis vir aqui no YouTube gravar pra vocês, porque vocês vão ficar chocadas e chocados com o resultado dessa bruma Então, antes de começar a make, eu vou prendendo meu cabelo Então pra quem segue a Letícia sabe que ela é super assim, despachada, irreverente E nos stories dela, ela mostra ela usando o Netflix e ela indica que ele esteja usado durante todos os passos da maquiagem Como assim, Luisa? Ela fala pra gente preparar a pele com o Netflix pra usar durante e entre as camadas de produto e também pra finalizar E eu vou mostrar pra vocês Então agora, eu tô com a minha pele limpinha Eu passei um hidratante e vamos começar com o Netflix Eu tenho essa mania de sacudir, mas eu acho sinceramente que é desnecessário Então, eu aplico bastante o Netflix Seguindo, ai meu Deus Os conselhos da Letícia Tem um cheirinho maravilhoso E vamos ver o que fala aqui na embalagem Ó, o Netflix fixador de maquiagem que hidrata e revigora Contém provitamina B5 Vem 120ml E eu vou deixar aqui na tela o preço pra vocês Porque realmente eu não lembro Eu acho que foi R$69,90 Eu dei uma mudadinha aqui na luz Eu aumentei, porque eu achei que tava escuro Então vamos lá Falei pra vocês que eu paguei acho que R$69,90 Vou deixar o preço certinho passando aqui embaixo E comprei no próprio site da marca Que eu também vou deixar linkado aqui no box de informações Então, eu, vocês viram no tema anterior Eu apliquei muitas, né, muitas borrifadas do Netflix E eu espero esse produto absorver na minha pele Pra vir com a aplicação da base Então, eu conto com a ajuda às vezes de um ventiladorzinho Vou colocar vocês no modo corrido, né No timelapse, pra não ficar tão chato Então, com o auxílio do ventilador O produto já tá totalmente absorvido na minha pele Então agora eu venho com a aplicação da base Acabei de aplicar os produtos cremosos Que foram a base E o corretivo E eu volto pra aplicar mais uma camadinha de Netflix Vocês estão percebendo que eu não tô economizando no produto, né Apliquei o pó e agora eu vou voltar com o Netflix Gente, tá vendo? Camada sobre camada Agora pra tirar o aspecto de pó Dessa cara A gente aplica o Netflix de novo Então, gente, agora vai vir um trucão que vocês vão amar Eu pego de novo o Netflix Pego o meu pincel de iluminador E dou algumas borrifadas nele Espero tomar uma secadinha e tirar esse molhadão Venho no meu iluminador Esse que eu tô usando é baratinho, mas é tão lindo E aplico assim Olha como potencializa Agora eu vou finalizar os olhos E volto pro teste final Que é aquele teste que eu vou amassagar a minha cara inteira Pra gente ver se essa bruma, se esse fixador de maquiagem funciona mesmo Então, aguenta a mão aí que é Váte, vúpte Voltei com a make finalizada E agora que são elas Então, vocês viram que eu usei o Netflix várias vezes nessa maquiagem Cada camada de cada produto eu ia aplicando Eu ia borrifando o Netflix E agora vamos para o teste final Que é aquele teste que a Letícia e todo mundo que comprou esse produtinho Que tá fazendo Que é esfregar a cara, apertar pra ver se a maquiagem vai estar fixada ou não Confesso pra vocês que apesar de eu já estar usando o Netflix há algum tempo Eu não realizei esse teste Eu tô um pouco medo Então, bora lá? Vamos dar zoom? Gente Maquiagem Segue Intacta Olha Chocada estou Então, se me perguntarem se eu aprovo o Netflix Vocês viram aí no vídeo, né? Super aprovado Super fixa a maquiagem A maquiagem continua intacta Mesmo eu, olha, eu tô estregando a cara Tô até com medo, mas eu tô estregando Bata não tem jeito, né gente? Tô bagunçada Então, meus amores Então, meus amores, foi esse vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei esse produto aqui Tá super mais que aprovado Então, se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal Nesse botãozinho vermelho que tá logo aqui De ativar o sininho de notificação De deixar aquele like maravilhoso De deixar seu comentário se você conhece esse produto Ou tá com curiosidade de adquirir E é isso E não se esqueçam Como eu já disse no último vídeo Vídeo todas as terças, quintas e sábados Então, um beijo enorme no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau!